Música Índice de preço consumidor Fulano Outubro Tinangné saiba 0,7% Compara ao Fulano Setembro Nebe e Hadet 0,1% Diretor Geral da Estatística do Ministério de Finanças Elías dos Santos Ateten Índice de preço consumidor Fulano Outubro por 100% Compara ao Fulano Setembro Causa o sijajan no bebidas nebe folinsa e iha Mercado Nacional No mos iha Município Sira O cara informa que ataca o índice de preço consumidor Fulano Outubro Hala o lançamento do índice de preço consumidor A CPI va Fulano Outubro de 2021 Se itareba dados Outubro de 2021 Compara ao Setembro de 2021 E a Outubro ni taí a inflação 0,7% Se compara ao Setembro 0,1% 0,7% ni meu ixenbe Ai meu ixengrupi danibema que a Itauta Teneca A grupo ni meu ixenina cabocó Tanto ni a saiba 4,8% Morota 2,8% Na 2,3% Manutou 2,1% Ida nem afeta até vez ba E ta ni a inflação Ia fula Outubro niane Conabahahan no bebidas laos alcoólica Diretor geralne informa Conba preço internet Ia Timor Leste Direção refere Sidao que ia dados Maibet tempo badak Seja lo mos pesquisa Ba operador telecomunicação Tolo ia railaran Hanesan Timor Telecom Telemor no Telecomsel Preço ba internet Conkretu ba companhia Tully Maibet tempo badak Amesan Timor Teneca Tambai mototuatene Amesan Timor Teneca Primeiro-Ministra Sikmosa Teteca Preço pali lento Ia Mundo Mag Timor Ia preso mais caro Ia Mundo Mag Timor Maibet depois de tare Asumtese balu Ia país balu Ia Afrika Se caro liutang ita Tantene Oni unia Ia tabela Areto Preço sere Para oni Ia tabela Alho Comparação Lali Ia Liwa Ia Liwa Afrika Maibet Ia Direção Nasional Nemos Reconhece Foling combustível Ia Railaran Mudança Comparah Fulang Hirak Bakoto Tamba Dauda Preço Minas Sae Bado Ida Centavos San Nolo Resin Lima No Dólar Ida Centavos Rua Nolo Gasolina Depois de tare Are Liwa Fulang Rua Liwbaga Fulang Tule Ba Ia 98 Centavos Balo Ia 97 Mas agora Tare Bale Liwa Fulang Outubro Novembro Novembro Nera Seca Sae 1.15 Centavos Balo 1.20 Centavos Portanto Ligamos Preço Mundial Minas Portanto Depende Da importação Minas Outubro Quando A nação Cidadania Importa Minas E Preço Minas Sae Mas Afeta Que Preço Minas 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 O Situação Refere Direção Nacional Estatística Ministério Finanças Rússia Autoridade Inspeção Fiscalização Atividade Econômica Sanitária No Alimentar No Centro Logístico Nacional Atocontrolo Folins San Ia Mercado Loza Supermercado No Que Existe Ia Timor Leste Jodi Prevene Operador Economia Sira Inventa Preço Saçan Gasparinha De Souza Zayme Dos Santos Dímen Dímen or